Boa noite, boa noite, aí guris, olha como é que temo, meu gentis, minha gentis, me instalizando com Camila, não sei falar o sobrenome, muito bem, começamos bem, aqui ó, só pra relembrar, tamo com... O pessoal já entra, já envia a solicitação, calma, meu gentil, que isso, que alegria, ó, ela já entrou aí, a Camila vai ter que entrar falando o sobrenome já, porque eu não sei, que bonito, hein, começamos direitinho, só pra relembrar, ó, quem lembra desse tipo de roupa que eu usava aqui no início das lives do Vingar, você tá dizendo, é, é, sabe por que eu não usava mais agora? Ah, isso aí só os de casa sabem, eu não vou ficar falando aqui, vamos ver, vamos chamar já, vamos chamar, vamos chamar pra conversar, pra quem não sabe, esse podcast vai pro ar depois do, daqui, fica no meu GTV, depois vai pro YouTube, depois vai pro Spotify, beleza? Beleza? Beleza, meus gentis, meus gentis, é, vamos ver quem tá, ou, vamos dar um salve já, Atelier, Atelier, Lacode, Bebê, muito bem, Morales, Dani, 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 Daniel, Fernando, Daniel solicitou aqui, mas eu vou chamar a Camila, que agora o Fingar está de zona com ela, beleza? William, Jefferson, mas quem sabe aí uma hora a gente conversa, Janiel, Moral, Morais, Moral é foda, Moral é conserva, ah, voltamos, 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 Luiz Araújo, olha aí, diretamente de Ura Negra, Rio Grande do Sul, podcast está visualizando, desde 2020, aqui, toda quinta-feira, nesse mesmo bate-local, agora com o horário um pouquinho diferente, mais pra cima, mas, um podcast que eu faço convidando a turma do violão, independente se for fingerstyle, sempre eu prezo pela galera do fingerstyle, na maioria das vezes, só que chega um momento que já não tem mais gente no fingerstyle, dentro do Brasil fazendo som, porque todo mundo já passou aqui, e aí, eu chamo a galera que tá aí, fazendo qualquer som aí, tocando música e tudo mais, e, uma coisa que eu admiro muito, ensinando, que essa é a ideia também, ensinar, dar dicas pra geral de violão, então, a Camila foi a pessoa que eu achei assim, ó, na, no momento certo, meu, pra chamar pro fingerstyle aqui, porque era isso que eu queria conversar, começar a trocar ideia sobre, é, ensino de música e ensino de violão, né, não ficar falando só em violão, mas é muito legal falar sobre, ensinar essas coisas, essas questões, vou chamar a Camila, vamos falar, que a galera já tá me xingando aqui, cadê a Camila? Dentro! Seja bem-vinda, Camila, tá convidada, é só chegar! Vamos ver? Ó! E aí, meu, como é que tá? Tô bem, e você? E todo mundo? Oi, gente! Eu tô maravilhado, como é que vocês estão, gurizada? Tão tudo bem também? Que bom! Ô, meu, que alegria! Obrigado por ter aceitado aí, meu! Primeira live, logo a primeira live já! Ai, eu quero que você faça como! Tô estreando bem! Esqueci pra estrear direitinho, pra estrear bem na melhor companhia de todas! Ah, que massa, meu! Fico feliz! Obrigado por ter aceitado aí, topado, participar dessa loucurinha! Obrigada a você! É nóis! É, até hoje! É nóis sempre! É nóis sempre! Meu, eu quero que tu conte aí a vida inteira! Ai, pessoal, a gente vai começar aqui com o principal, né? É assim, ó, fala Camila Hazel, não é Raus, não é Raiz, não é Hazel! E eu fiquei e demorei! Quer dizer, né? Pelo menos é assim que minha família faz! Eu demorei! Ai! Pode crer, eu acho que essa era a pergunta fatal aí! Eu ia deixar pro fim da live, mas tudo bem! Ah, já! Já! Aí, ó, era só pra reter o vídeo no final? Camila! Agora ninguém vai... Você falou assim, eu já vou começar perguntando, então eu falei, eu já vou começar respondendo, né? Ah, é verdade! Eu que erratei! Foi culpa a mim, foi culpa a mim, foi culpa a mim! E aí, meu, da onde tu é, Camila? Eu não tenho ideia! Eu conheço todo mundo aqui durante a live! Eu nem gosto de perguntar nada antes da live por conta disso mesmo, saca? E quem sabe você vai ao vivo! Exatamente! Então, da onde tu é, meu? Da onde tu surgiste? Ah, eu surgi do útero da minha mãe... Muito bem! Foi de lá que eu surgi, assim, mas a vontade de tocar violão foi um pouquinho depois! Depois! Eu comecei a tocar... Da onde tu é, meu? É! Da onde tu é? Desculpa, eu te interromper! Eu sou de São Paulo! Da onde tu é? Que lugar? Eu sou de São Paulo! Ah, daqui, meu? Daqui! Daqui do lado, minha vizinha! Ou não, né? Porque essa cidade é enorme! E depende do trânsito também! Que daí, por lá, fica muito longe! É verdade! Que é a pessoa apaixonada pela cidade, né, gente? É que tem muito trânsito! Só tocando pra dar uma relaxada! Porque senão ninguém aguenta! Nem me fala! Nem me fala! Mas, enfim, meu! Como é que começa a tua história com violão, velho? Com violão! Bom, então, eu comecei a tocar com uns 16 anos! O que é meio tarde, né? Assim, não sei! Comprou uma carreira musical! Ainda mais hoje em dia, né? Todo mundo começa tudo tão cedo, assim! Mas eu comecei já meio decidida que eu ia me profissionalizar! Porque nessa época da vida também a gente já tá pensando, né? O que eu vou fazer? 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 É a linha! E não sei se foi a melhor escolha! Mentira! Também! Um músico adoro me falar! Pois é, pois é! Não é verdade, não! Se a gente faz direitinho, dá pra pagar as contas e comprar! Então... É... Não! E aí eu comecei já pensando em me profissionalizar! Mas eu comecei estudando viola e dito! Tô da série! Não sabia nem fazer piada, hein? Óculos! Tô nem pegando óculos pra fazer a série! Aqui, ó! Fingar style! Ó! Eu tô pensando finger style, rapaz! Dito o que que é? Dito é... Ah, viu? Eu vi o que tu fez ali, não? E no final... Agora eu vou reter o vídeo, ó! No final tem surpresa! No final... Isso! Tem que ficar até o fim, né, Camila? Pra ver! Tem que ficar até o fim! Aguentar o coração! E depois de um tempo eu quis aprender a fazer piada! Aí eu fui pra galera do popular, que é mais contraída! Eu me fornei no início, e daí depois eu quis, né? Dar uma variada no repertório! E fui fazer facul de violão popular, de bacharel, e é isso! Fim! Cara, eu tô formado em violão popular, meu! O que é bacha? Você acredita? Que foda, meu! Onde tu fez, véi? Onde tu fez? Eu fui na cantareira, e é engraçado, né? Toda vez que fala faculdade de cantareira, daí a pessoa fica, ah, na cantareira? Não, só que é no Belém! Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas aqui no Brasil, em São Paulo, desculpa, Brasil, aqui em São Paulo, nenhuma faculdade pública, olha só, que coisa, nenhuma faculdade pública tem ensino de violão popular aqui na cidade de São Paulo. Então, todas as faculdades públicas, já a professora aqui já mandou o ensino, né? Mas é isso, aqui nas faculdades públicas de São Paulo, que vale a gente reivindicar, uma delas tem o ensino de violão popular. Então, como eu já trabalhava, eu comecei a dar aulas antes de entrar na faculdade, eu comecei a dar aulas cedo, e aí como eu já trabalhava, eu falei, putz, tem que estar a Unicamp ou qualquer coisa assim, né, que é o mais perto que tem aqui, eu vou ter que me mudar e vou ter que dar um jeito de pagar as contas lá, então é mais fácil pagar a faculdade aqui, e vamos que vamos. E assim, e assim eu fui, e deu certo. O violão pagou as contas, pagou a faculdade, gente. Música da futuro também. Dá, e dá, meu, e dá, e dá um futuro feliz, né, meu, que o cara não fica triste fazendo, né, meu. Pô, que alegria, velho, que massa, meu, eu não sabia. Como que eu não sabia? Eu nem conheço direito, meu, isso é muito bom, eu adoro fazer esse programa. Eu não conheço ninguém, meu. Tá, menino. Eu curto, velho, porque eu vou, vai, eu vou fazendo e vou me emocionando. Mas você parece que eu vou para também, né, eu vi que todo mundo que você chamou aqui, você meio que conhecia. Um monte de gente. Depende, meu, depende. Mas se alguém conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém, né? Não, é, a gente vai, mas, sei lá, depende muito da galera. Os últimos, meu, eu vou conhecer tudo, né, mas, óbvio, eu vou conhecendo que nem conhecia, eu sei que tu toca, eu sei que tu dá aula, sei que tu tem esse pai, coisa e tal. Semana passada teve, eu acho que foi o Romário, não me lembro quem foi. Eu, a galera, mas foi o Romário Bento, eu acho. Aí eu fui conhecer aqui, descobri que o cara tava gravando pro Safadão, tava um monte de coisa. Aí eu fui me emocionando. Aí eu falei, pá, mas o que eu tô fazendo? Olha os caras que tão entrando e não tem nada. Pô, muito massa, meu, muito foda, eu fico feliz pra caramba. Mas, enfim, e aí formou, meu, e aí, o que que aconteceu, cara? E aí a vida, tipo, acreditem ou não, depois da faculdade, a vida continua, ela não... Não, é engraçado, não é interessante, vamos, professora, vamos entrar aqui no ensino, né? O ensino de música tem essa particularidade, né? Quando você entra na faculdade, eu entrei na faculdade já trabalhando na minha área, que é uma particularidade, a maioria das faculdades não é assim, né? Então, a gente faz uma prova pra entrar numa faculdade de música, se tiver alguém interessado, se não tiver, tudo bem também, uma curiosidade para a vida. Então, na faculdade de música, você tem que fazer uma prova, então daí tu faz uma prova prática, fica lá, tremendo, tremendo, maravilhoso, gente analisando. Então, você basicamente tem que saber tocar e tem que saber também um pouquinho de teoria. Então, eu digo, minha vida não mudou muito porque é um fato, né? Na verdade, pra iniciar na carreira como profissional, não necessariamente você precisa de uma faculdade. Essa é a minha opinião pessoal, você precisa de estudo, certamente. Sem sombra de dúvida. Mas não necessariamente de uma faculdade. Então, minha vida não mudou nesse sentido, porque eu continuei estudando. Fiz a decisão de estudar numa instituição e obtei o diploma, mas eu já tinha estudado antes, enfim, já tinha feito... Eu não sei se você conhece. Você é daqui de Sampa? Sou do Rio Grande do Sul. Pô, mas você falou aqui do lado. Eu já achei que você era vizinho, que a gente ia tomar um pouquinho. Não, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, pô. Aqui do lado. Eu tô em Sampa, mas eu sou do Rio Grande do Sul. Ah, você tá em São Paulo. Eu tô em São Paulo, claro. Eu moro aqui. Ah, então tá. Então, vamos, Cacá. Então, e aí... Eu não sei se as pessoas conhecem. Até é legal falar, assim, existe alguns lugares que o pessoal pode procurar. Aqui são... Putz, eu sou... Eu passei aquela argamassa e não parece, gente. Mas, assim, já rodei um pouquinho. Na minha época... Quando a pessoa começa a frase com na minha época... Sim, na minha época é ótimo. Na minha época, chamava-se ULM, que é um centro de estudos de música popular e erudito, que é muito legal. Não são todos os lugares que você tem essa conexão dos dois mundos. E eu estudei lá. É tipo um conservatório. Na época, chama... Putz, como chama agora? Alguma coisa Santa Marcelina. E na época eu estudei lá, que basicamente são... É a mesma coisa que uma faculdade de música. Tem as mesmas matérias e tudo mais. Só que não tinham atestado do MEC. Então, eu fiz erudito lá. E depois fui fazer faculdade de popular. E o interesse... E o engraçado, na verdade... Não sei se foi tão engraçado na época. Agora, a gente tá rezada. Eu tive que fazer um monte de matéria igual, que eu já tinha feito com o mesmo professor. Com exatamente o mesmo professor. E daí você vai ver a aula do cara e fala... Putz, o cara vai reciclar a aula faz 20 anos. Na época eu fiz um negócio há 5 anos atrás. A mesma prova. A mesma, né? Tipo, pelo menos eu fui super bem. Eu era um gênio. E, enfim... Aí é isso. Fiz a faculdade. E é isso. Minha vida continuou. Seguiu. Mudou. Depois da faculdade, continuei dando aula. E fui me aperfeiçoando cada vez mais, assim. No ensino mesmo. Que mal. Violão também, né? Mas... Como profissão... A maior fonte de renda, eu falo, né? É o ensino. Sim. É. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. É nós. É bom. Bom pra caramba. E hoje de trampa é só online, meu? Também? Não. Ainda não. Não fui outro dois. Ainda não, pessoal. Mas em breve. Em breve, para todos ligados. Estamos chegando o melhor curso para violão de iniciantes do Brasil. Porque... Venha para essa comunidade. Vamos tocar e se divertir. Vamos. Vamos. Exatamente. Vamos, vamos, vamos. Foda. Essa é a ideia. Eu te amei. Exatamente por isso. Exatamente por isso, meu. Exatamente por isso. Eu vi um Reels, acho que teu, assim. Aí tu tá ensinando e pai. Agora tem, agora pá. E agora a gente faz. Tá, tá. Vai, ô meu pirei. De que é isso aqui, meu? É aqui, ó. Aqui que tá. É aqui que tá o jogo. Eu acho muito massa esse jeito de ensinar violão, velho. Porque tem muito problema que entra nada. Não criticando. Galera, faz do jeito que quiser, óbvio. Mas... Né? Tá tudo ótimo. Mas eu acho muito massa esse jeito mais lúdico de ensinar, tá ligado? De chegar e vai, não sei o que. Vamos se divertir. Porque não é um piso tocar violão, né, meu? É, então... A gente já tem tanta coisa pesada na vida, né? Pagar boleto já é tão pesado, cara. Tipo, não precisa, não pode, não deve, né? A maioria das pessoas que vai aprender, ela quer como um hobby. E é muito louco. E isso é uma das coisas, assim, dos motes, assim, da minha missão pra ajudar as pessoas a isso. Porque o maior motivo que as pessoas desistem, agora tu me fala, qual que é? Qual que é o maior motivo que as pessoas desistem? Vamos lá. O quiz. Vamos lá, Mau Mau. Tem vários, né? Vamos tentar sair. Da pergunta. Mas acho que na minha posição principal, é desmotivação. Elas desistem. Uma das principais. Elas desistem. As pessoas não conseguem tocar violão. Não é porque é difícil. É só porque elas desistem. Não é porque precisa ter o dom. Exatamente. É só porque elas desistem. E por que elas desistem, Mau Mau? Diga pra mim, me conte. Muitas vezes. Muitas vezes. Meu Deus. Eu tô todo saindo. Você tem muita perfeição, né, bicho? Porque você vai na... A primeira pergunta que o aluno faz pra você quando vai começar. Quanto tempo vai demorar pra eu tocar? Bicho, não sei. Claro. Entendeu? Aquela ansiedade, né? Então, a gente se cobra muito. E a gente se cobra muito em todas as áreas da nossa vida, né? Eu imagino... Pelo menos, pego por mim, assim. E eu tenho tentado com essas coisas que eu acredito, que eu tô tentando passar no Instagram. E é o mote do meu curso, assim. Eu tô montando todo o curso em volta disso. É que se a gente continuar se cobrando muito em todas as áreas da nossa vida, é o motivo pelo qual a gente acaba não fazendo grande parte das coisas que a gente quer fazer. Porque as pessoas querem tocar violão e muito... Cara, você sabe, né? Você tá com violão nas costas, na rua, pelo menos umas cinco pessoas vão te parar na rua pra falar Pô, que legal! Nossa, meu sonho! Não, meu vizinho tem um violão, meu pai me deu um violão, ficou pendurado. Quantas vezes a gente tem ouvido história, né? Quinhentas vezes. E daí, às vezes, eu digo se escondem, mas não com um perjorativo. Mas as pessoas se escondem atrás daquela coisa. Ai, mas eu não tenho dom. E, bicho, tu não precisa ter o dom. De repente, pra ser o Baden Powell, eu, na minha opinião, você precisa ter o dom. Pra ser o Baden Powell. Precisa. O Baden Powell é um cara que tinha o dom. Pra quem não conhece o Baden Powell, vai procurar o Baden Powell. Vai conhecer o Baden Powell. Vai, vai procurar. É pesado. Na minha opinião, ele tinha o dom. Mas a gente, tipo, pra tocar, se a sua ideia é hobby, Então, não precisa colocar na sua cabeça que você tem que ter quinhentas horas pra estudar. E que vai ser difícil pra caramba. Que não vai ser. Não precisa ser. Né? Porque se for, o que acontece? Meus alunos começam a tocar, começam a estudar. E numa... A pergunta, né? De ouro. Que todo mundo faz. Quanto tempo vai demorar pra eu tocar? Em uma aula, eu te ensino uma música. Fato. Agora, quanto tempo vai demorar pra você tocar do jeito que você quer? Essa é a pergunta, né? As pessoas... Que as pessoas não fazem. Quanto tempo vai demorar pra você tocar? Em uma aula, você toca. Agora, quanto tempo vai demorar pra você tocar? De acordo com a sua expectativa. Que provavelmente é já seu Baden Powell na segunda aula. Entendeu? E daí a pessoa não tá tendo o resultado que ela gostaria. Porque ela colocou a expectativa lá em cima. E aí ela fala, puta, eu não tô tendo esse resultado porque é muito difícil. Eu não tô tendo esse resultado porque eu não tenho tempo pra estudar. Ah, se eu não tenho tempo pra estudar, eu não vou nem gastar meu tempo aqui. Eu vou desistir. E vai ficar presente com esse sonho. E não precisa. Tipo, cinco minutos por dia. Ah, você faz alguma coisa. Ai, não ficou perfeito. Bom, não fica perfeito por dia. Se diverte assim mesmo. Sabe? Pelo menos a minha filosofia é essa. Se diverte assim mesmo. E eu tento buscar isso aqui no próprio Instagram. Pô, tem dezoito, dezenove pessoas aqui. Uhul! Minha primeira live. Tô feliz pra caralho. Entendeu? Então, se a gente tá querendo, né? Já chegar no topo lá. Daí se perde o melhor. Que é o meio do caminho. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu concordo demais, meu. Eu só concordo. Dali. É, meu. O que é, meu? Eu concordo muito, meu. Exatamente isso. Eu não vou falar de novo porque tu já falou. Olha lá. É, meu. Eu também quero tocar igual a Camila. E tô do Instagram dela lá pra aprender, pô. Isso, o Instagram também foi interessante isso, né? Eu quero tocar que nem você. Isso é outra coisa, né? A gente se compara demais, né? Eu tô entrando numas vibes de tipo, não, eu não quero tocar que nem eu. Não, não. Toca que nem você, tá? Tipo, sensacional. Mas isso, eu te ensino, tá? Mas, velho, passa às vezes, mano. Passa. E não tem um grau também do que que é melhor, o que que é pior, né? Eu acho que não existe isso pra mim, assim. Tem tempo. Um grau de tempo. Evolui, assim, e tudo mais. Tá tudo bem. Tem coisas que eu... Sei lá, velho. Tem coisas que um brother lá tá tocando que hoje eu não consigo tocar, mas um dia dá. Tá ligado? Um dia rola. Tu fica olhando. Ai, meu Deus, a Camila tá... Um dia vai aí, velho. Calma, velho. Calma. Meu gentil, tá ligado? Mal, mal, tá tocando ali. Não consegue, meu, velho. Dá pra ir. Vai devagar. É muito massa, meu. E esse lance dos cinco minutos, cara, tem uma frase do Johnny King. Johnny King. Johnny King. Ô, Johnny King. É muito foda. Ele falou exatamente isso, meu. Melhor cinco minutos por dia do que oito horas por semana, por exemplo. Ou por mês, tá ligado? O cara vai lá, pega um dia, faz oito horas, e aí não toca nunca mais. Eu pego o violão, volto, pega de novo, tá um desdosta. Tá ligado? Não faz sentido. Pouco do que nada, né? Hã? Melhor pouco do que nada. Essa é a minha filosofia com academia. É a desculpa que eu conto pra mim toda vez que eu vou na academia, entendeu? Exatamente, isso aí. Olha só. É isso mesmo, tudo bem. Legal. Qual que é? Eu sou malva aqui, gente. Tenho paciência comigo, vou tentar ler. Eu gosto de cantar, e o problema pra mim é que cantar e tocar junto é muito difícil. Então eu não avanço no violão, porque eu não consigo cantar junto. O que a gente faz, neste caso, normal? O que a gente faz? Vai, cabeça. Vou deixar pra ti, é isso aí. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, né? Assobiar, malabarismo, chupar... Como é que é aquele negócio que é assobiar, chupar manga, sei lá o quê? Coisa assim, tem alguma coisa assim. Pra aprender violão, o que você faz? Quando a gente vai aprender violão, já são duas coisas mesmas. Tem que se dividir, né? Primeiro você aprende uma mão, que é o ritmo, por exemplo. Depois você aprende outra mão, que são os acordes. Aí depois tu junta. E daí se você for adicionar o canto, a minha dica é que, separadamente, eles estejam resolvidos. Do mesmo jeito quando você vai adicionar as duas mãos. Então eu começo estudando a batida. Quando a batida estiver ok, tranquila pra mim, eu estudo os acordes. Quando os acordes... Eu tô fazendo... Quando eu estudo os acordes, tiver ok os acordes, eu junto os dois. Quando isso estiver muito legal, eu junto o canto. Não. Eu estudo o canto separado. Porque, pensa assim, se você tiver que ficar pensando no acorde, né? Olhando a troca, lendo a letra, pensando na melodia, tudo ao mesmo tempo, o seu cérebro vai fritar. Então tem que estar tudo separado, bem trabalhadinho, pra você conseguir juntar. E vai aos poucos. Faz criança. Se roa a melodia, inventa. Dá aquela licença poética. E outra coisa legal é você marcar junto com as sílabas tônicas. Então quando você for tocar alguma coisa, marca com a sílaba tônica o dedão. Faz primeiro sem ritmo, pra você entender onde tá. Tem que estudar campo harmônico. Canto da bichora. Sensacional. Calma. Só calma. Calma com o campo harmônico aí. Calma com o campo harmônico. Calma. Mas você sabe que a minha pessoa fica, tipo, eu preciso estudar campo harmônico. Eu preciso estudar campo harmônico. Você sabe que quando você estiver tocando músicas básicas, músicas básicas, já é um estudo de campo harmônico. Porque toda e qualquer música faz o quê? Usa o campo harmônico. Então, comece a ter atenção em quais acordes que estão aparecendo ali. Por que aqueles acordes aparecem na mesma ordem? É sempre a mesma ordem? Muda a ordem? O acorde que começa é o mesmo acorde que termina? Começa a se agostar com esses períodos. E vem pros meus stories, que a gente faz muitos testes para aprender essas coisas. É, eu comprei lá. É muito massa. Eu estou tendo com a vida de fora pra caralho. É muito massa, muito massa. E fala o rápido da galera. Se você diz o Rios, o que tem da galera reclamando que eu falo rápido? Só que, na verdade, eu falo rápido. Mas eu dou uma aceleradinha lá. Porque o tio Mark, ele é, né, mundo de vaca. Ele deixou um minutinho pra gente fazer o Rios. E, assim, professor, eu gosto de falar. É um fato. O meu não tem minuto. O seu o quê? Meu, ele não liberou um minuto, sabia? Continua com o trincão lá. Gente, o que eu lembro? É uma loucura. Não dá pra ficar nada. E o professor faz o quê? Ganhar a vida falando. Então, eu quero fazer um vídeo. Eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero falar. Eu acho que não cabe. É uma aceleradinha. Mas... É isso. Teve um que eu nem acelerei. Ainda assim, a pessoa reclamou. Mas, gente, a parte boa... Vai no enxote. Vai no enxote e desacelera. Boa. Ou então, salva. E fica assistindo 500 vezes. Para dar vários views. Para... Calma. Subiu o bagulho. Exatamente. É isso. Bom, meu. Queria te dizer. Outro lance muito legal que dá pra juntar tudo isso que a Camila falou. É escutar a música que tu quer tocar. Escuta pra caramba e presta atenção. Só canta a música. Só canta a música com o cara cantando. A mina cantando. Enfim. Sei lá, pá. Fica o dia inteiro, velho. Aí, se não sabe a letra, larararará na vida. Lararará é a melhor coisa que existe na face da Terra. Larararará. Fica ali. E deu, meu. E ali, depois que tu fizer todos os processos que a Camila não explicou isso, tu chegou agora na live, não ouviu, vai ter que assistir a live. Tu te segura comigo. Porque essa live tá lindona. Vai assistir depois no YouTube ou no Spotify. Vai, só ouviu, lindinho. Vê o que a Camila falou e junta isso tudo aí que a gente tá dando dicas pra vocês. Quem tiver mais dúvida, pode perguntar. Tem um caixinho de perguntas aqui, meu. Que é mais fácil que eu consigo ver o que a galera pergunta. É, aparece pra mim aqui, que eu sou roxizinha, aparece pra mim. Ah, a taragem não aparece pra mim. Ali a galera pode perguntar. É, trairagem. Não, mas também faz isso. Lararará. E outra dica. Diagão, Diagão. Essa dica é importante, hein, gente. Presta atenção. Você tá no churras. Como é que é? A pessoa tá lá no churras, de berinjela ou de carne. Tá tudo valendo aqui. Tá. Aí você tá no churras, tocando com a galera. E você tá nervoso, tocando, esqueceu a letra. E agora? Você para? Jamais. Você manda aquela que todo mundo manda, gente. Vai de São Galo. O que você acha? Com vocês! Agora é com vocês. Manda com vocês. E segue. O barco que segue. O show não pode ficar. Não pode parar. Exatamente. Manda pra gurizada. E a gurizada também não sabe a letra. Isso é o melhor. Porque isso aí faz, canta. De qualquer jeito. E tá tudo certo. Como é que o moço falou lá em cima? Bebe, canta e chora. E tá tudo certo. Alguém falou isso em algum momento. Exatamente. Mal, mal, eu te amo. Você tá pequeno, mal, mal. Eu também me amo. Eu também me amo. Eu também me amo muito rápido. Tem noção aqui, meu? O Marcelo Carvalho Roque falando que me ama é algo muito bonito. Ai, que chique. Marcelo Carvalho. Grande, grande Marcelão. Você não precisa me amar, mas o coraçãozinho do lado tá valendo. É. Amamos a Camila também. Agora eu quero uma hashtag aqui, ó. Pra todo mundo engajar junto aqui. Amamos a Camila também. Sem problema. Agora tá tudo certo. Só põe aí, ó. É. Eu queria te perguntar, meu. Meu, e aí? Tu começou a tocar. Por que? Por que que tu quis o violão e não o contrabaixo? Tem que ter qualquer coisa. Teve uma época na faculdade que eu quase mudei pra contrabaixo. Porque, gente, eu vou contar uma série pra vocês. Não tem muito baixista no mundo. E aí o baixista era um cara muito requisitado. Tipo, todo mundo chama... Ah, o Marcelo Carvalho Roque, obrigada também. Ah, o Marcelo. Marciana também. E todo mundo queria o baixista, assim. Então, uma dica, se você ainda tá em dúvida. Escolhe o violão. Porque daí você vem fazer aula comigo. É... Eu escolhi o violão. Não sei. Meio... Tem... É... Puta. Meu tio. Ele é músico. Eu não sei se tu conhece o Barbatux. Claro. Claro. Aquela única coisa super legal que eu sei fazer. É... Meu tio, ele faz parte do Barbatux. Todo dia o quê? Calma aí. Eu tento... Faz mais like. É... Todo dia. Se você estiver lá, eu faço. É... Meu tio, o Barbatux. E... Só que ele começou como violorista, né? Não como percussionista. E aí, ele... Quando eu tinha, acho que uns 12 anos, ele deu umas aulas. Eu acabei parando. E eu não sei. Acho que ficou isso. Aí, eu ganhei um violão. Com 16 anos. E... E foi. Foi que foi. E é isso. Eu acho que eu gostava... E eu acho que é por isso que eu fui por erudito. Porque não sei se dá pra perceber, mas eu sou muito tímida. Eu... Eu acho. Eu achei também. Você acredita? Eu achei. Eu achei também. Eu acredito. Então, eu era muito tímida. Eu era mesmo. Muito tímida. Muito tímida mesmo. E aí, eu acho que por isso que eu comecei por erudito. Porque eu não precisava cantar. E o fingerstyle vem nisso, né? O erudito, ele não... Até tem, né? Tem ópera e tudo mais. Mas, assim, as músicas que você toca no violão erudito, tem muitas que são feitas pra violão. Não tem uma letra. Não tem a voz ali. Mas o fingerstyle é justamente isso, né? Você dar uma... Erudite? Quero inventar uma palavra aqui. Eruditizada. Pode? Por palavra? Não era uma eruditizada. Uma música que tem letra, né? Eu toco. Eu toco outros instrumentos. Que massa, velho. Que massa. Exatamente. O fingerstyle ainda não existe uma explicação, né, meu? Inclusive, esse podcast aqui pode ser um tema de pesquisa aí pra galera. Porque cada pessoa responde de um jeito. Quando eu pergunto o que é fingerstyle, é muito engraçado. Não chega e descabe essa coisa que erudito. Como é que é? Ó, o Tiagão perguntando qual a diferença dos dois. Exatamente, meu. Do erudito pro fingerstyle. Tem umas... Eu tinha um professor que falava, tipo... Eu não sei se era muita presunção da parte dele, mas ele falava, tudo é violão erudito. Só depende do repertório e do jeito que você toca. Mas tem muita gente que fala... Ou a questão do fingerstyle que traz um pouco da percussão também, né? Esse elemento mais circular. Exato. É que eu não sei, meu. Tem uma malevolência. Eu vou tirar sempre pro meu lado, Camila. Eu também já fui do violão erudito. Crudão, para o lado mesmo da força, rapaz. Eu também estudei. Eu também estudei. Mas eu sempre fui apaixonado pelo fingerstyle. Desde o início, quando eu comecei a tocar, comecei por isso, né? Mas... Quando eu entrei na faculdade também, em música e tal, eu fiz erudito lá. Tocou umas pecinhas. Tárrega. Francisco Tárrega. Estude em mim menor. Quem nunca? É foda pra galera. É lindo, velho. Lágrima, é lindo. E... E toquei e tal. E tem uma malevolência no fingerstyle ali, ó. Que tu pode tocar no erudito a mesma música, meu. Não... Eu vou olhar e vou dizer... Ah, tá, violão erudito, meu. Tô tocando violão erudito. E tu vai tocar a mesma música no fingerstyle. Vai botar... Sei lá, velho. Vai botar... Pô, agora eu não pensei em ninguém aqui. Vai botar... Vamos pensar o Herbert tocando o Pink Floyd e botar, sei lá, um cara do erudito tocando o Pink Floyd, meu. Vai dar pra diferenciar. Como que eu vou diferenciar rápido que um é o Herbert que já toca fingerstyle com 100 e o outro é o erudito, mas... É, eu acho que o fingerstyle vem com essa pegada popular, né? Eu acho que o fingerstyle vem com essa pegada popular mesmo, ok? E é uma coisa que a gente tava falando, né? Que a coisa de eu quero tocar como você. Eu acho que o popular traz um pouco isso, que é uma das coisas que me atraiu para o popular. É essa coisa de você não precisa tocar. O erudito tem um preciosismo muito grande, né? E aquela coisa de você com clássicos, você não mexe. Coisa séria. Exatamente. Se você não tocar o tárrega em mi menor, tem que tocar sempre igual. Onde tá escrito forte, você tem que fazer forte. Onde tá escrito frato, você tem que fazer forte. É isso. E em mi menor. Não bota capotraste pra tocar no tárrega, tá ligado? Não, 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 muito. Eu tinha um preconceito com capotraste. Ah, aqui, ó. Pra quem não sabe, né? Esse aqui é o nosso amigo. E eu tinha muito preconceito, porque o erudito tem preconceito com capotraste. O que é o capotraste, gente? É um negócio mágico que você tem um acorde que vai ficar assim. E daí todos os meus alunos desistem se eu falar isso na primeira aula. Aí você pega o seu menor áudio e você coloca aqui. E daí você faz... E todo mundo fica feliz. Então, capotraste... Só alegria. É, capotraste igual o melhor amigo. Quem me respondeu? A Maria... Maria Isa. Capotraste é o melhor amigo, meu. De qualquer pessoa. Pô, tá louco. Os caras às vezes vêm no direct. Ô, Mano, porque tu toca só em sol? Porque tu toca só em dó? Ô, Magrão! O Capgristar é lá, é o meu mesmo. Dá pra tocar num sim maior ali. Às vezes não tem como. Os caras afinam o violão por quê, tá ligado? Ah, você tem que tá... Mas ô, meu, ajuda muito ali. A posição pra fazer o jeito que a gente toca. O capotraste é tal. Porque usa muita corda solta, né? O que que é isso? Ah, eu acho isso muito injusto. A Isa comentou aqui. O capotraste não tem nada de traste. Ele é lindo. Eu acho esse nome... É, viu? Todo mundo. Traste, né? Não sei se todo mundo sabe, mas... Esses palitinhos que ficam aqui são chamados de traste. Eles são... Tipo, eles conseguem ser mais úteis do que o capotraste. Porque sem ele, o violão vira um violino. Que é super difícil de afinar, né? Por que que o violino é tão difícil de afinar? Porque é como se fosse um teclado com uma tecla só. Você não sabe exatamente onde vai apertar. No violino, você não sabe onde vai apertar. Ele é um instrumento que a gente chama de não temperado. Porque não tem esse temperinho a mais ali que eles falam. São essas divisões que me dizem exatamente onde eu tenho a ter paldeira. Então, se eu toco no meio da corda, um milímetro pra trás, um milímetro pra frente, a gente não vai fazer diferença nenhuma. Por causa do maravilhoso do traste. Agora, se eu tiro ele, fica que nem o que ninguém aguenta. Porque se faz assim... E fez o quê? Desafinou. Por isso que... Por isso que eu não vou estudar violino. Então, os instrumentos que eu toco, certamente, não está e não estará violino. Que ninguém é melhor. O que você toca mais, meu? Dentro do violão? Eu toco... Bom, né? Todo violonista, em algum momento, por influência da Dona Maria Isadora, eu fui pro Kulele. Eu toco Kulele também. Estou me descobrindo lá. Em algum momento, a gente vai brincando lá, né? Eu toco flauta transversal, que não tem muito a ver com o violão. Assim, é totalmente diferente, né? Mas pode me dar aula. Júnior, corre lá no Instagram. Se você ainda não está, certamente te dou aula. Já se prepara. Já entra nessa de espera no melhor curso de todos os tempos. Ei, o mais foda. Que curso é isso, meu? Dá um gás aí. Dá um gás aí pra quem está aí. Que curso é isso aí? Que curso... Boa, boa, boa. Vamos pegar. Vai, vai. Então, a minha meta é essa, né? Eu escuto muita, 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 muita gente falando pra mim que eu quero muito aprender violão. Calma aí, eu reclamar aqui. Chama de traste. Como é que é? Quando você reclamar... Eu não reclamo do meu marido e não é só porque ele está assistindo e ele vai saber se eu reclamo dele. Amor, te amo. Ele está lá, tipo, assistindo TV no mudo. Mentira, agora eu acho que ele está assistindo a live. Mas ele assiste TV no mudo enquanto eu estou tentando gravar aqui, né? Tipo, silêncio total. Ah, que baita, cara. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Não é? A gente, tipo, deu uma espirrada, falou, estou gravando. O músico é meio doido. O Júnior perguntou como consigo com você. Agora não vai explicar desse curso aí, meu. Agora. Agora. Vai. É agora. É agora, Júnior. Eu, você, você e eu e todas as outras pessoas que vão comprar esse curso para mim. Então é um curso para iniciantes, para quem quer começar a tocar, para quem já falou para alguém que toca violão, Ai, meu sonho é tocar violão. Para quem acha que tem que ter o dom, eu estou aqui para te dizer que não precisa. Porque o dom, o que que é? É vontade. É juntar a vontade com coragem para começar, entendeu? E orientação certa para te ajudar a chegar onde você quiser. Porque é isso mesmo, né? Quando a gente vai começar a tocar, fazer alguma coisa diferente, sempre dá aquela assustada. Então se a gente tem alguém que diz para a gente, não, se pergunto, você pisa aqui, depois você pisa ali, e depois você pisa ali e vai dar tudo certo. Faz toda a diferença, né? E o olhar de fora também, né? Porque é o que eu estava falando, um dos maiores fatores de desistência das pessoas acabam desistindo é porque não está do jeito que ela gostaria. E o olhar de fora vai te ajudar a perceber que o bicho não está como você gostaria, mas está legal. Só porque não está como você gostaria não significa que não está legal. E vamos contar a verdade? A vida é assim, né? Tipo, sei lá, a vida de quem é? Exatamente como a pessoa gostaria. Eu acho que nem a do Mark Zuckerberg, gente. É assim que fala o nome dele? É. Eu acho que nem a dele é como eu gostaria, entendeu? Então assim, não consigo afinar. Então, Júlio, já corre no meu Instagram que tem o quê? Tem vídeo mará. Tem vídeo mará ensinando a afinar. Super fácil, super rápido. Aí, ó. Sua hora é agora. Não sei o que... Vai lá, já sai. Você que está esperando, vai lá. Depois que acabar a live. Depois que acabar a live, ó. Ou clica de uma pouquinho naquele negócio. Eu não sou muito tecnológica. Eu fiquei lá perturbando o Mau Mau. Falei, gente, mas como que eu vou fazer para entrar? Você vai me chamar? Onde que acha? Eu tenho dificuldade. Olha essa frase. Olha essa frase do Tiagão que eu estava procurando ela, mas é de um rapaz aí que eu conheço. Dão uma desculpa cômoda de pessoas que não tentaram o suficiente. Exato. Essa frase eu aprendi com dois maravilhosos professores. Eu sei quem é que ele está falando. Conta. Conta. Dá nome ausculpado. Estou tentando achar um negócio, mas eu não sei. Essa frase aí, essa frase do Herbert Frey. Qual conhece o Herbert Frey? Não. Assim, eu conheço ele, ele não me conhece. Aquele esquema da internet. Eu conheço ele. Ele não me conhece, mas você está ajudando esse rolê, não tem problema. Pode agilizar esse rolê aí. Bichão, bichão. Mas, enfim, eu falo muito essa frase. Eu, Natan, que mora comigo também, falo muito essa frase para a galera aqui. É, então, eu acho que é uma daquelas também de maldade, né? É que a gente dá para... A gente não está conseguindo fazer uma coisa, mas eu insisto muito que eu acho muito que é por causa da nossa cobrança, assim. Porque a gente acha que as coisas têm que ser de um jeito X, que a gente acha que a gente vai começar a tocar e tem que sair daquele jeito. E se não sair daquele jeito, não está bom. E daí, se você não continuar, vai dar errado. É tipo fazer uma trilha, entendeu? Até chegar na cachoeira, quem já falou... Quem aqui já se molhou na queda de uma cachoeira? Para chegar na cachoeira e sentir aquela sensação da sua amacena purificada com... Com o quê? Como é que é? Com firmeza? Sei lá o quê. Para chegar na sensação da cachoeira, você tem que o quê? Você tem que suar, tem que de vez em quando fazer uma bolha no pé, tem que dar aquela respirada e se sente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem nada de outro jeito. Toma água, descansa, volta e dá-lhe. Exato. Uma aguinha. Pensa, galera. Uma aguinha. Boa. Vai. Mas, meu, muito bom, velho. Muito bom. Dicas excelentes, entendeu? Fiquei até o fim dessa live aí, ó. Porque... Isso aí. Se eu fosse... Tem que ter uma conversa de convidados muito especiais aqui, gente. Convidados muito especiais. Vai entrar o Silvio Santos. Putz, você está da ver com o violão. Não, não. Eu amo o Silvio Santos. Eu amo o Silvio Santos. Ah! Deixa quieto. Eu não aguento mais. Eu não vejo mais o Silvio Santos. Eu tenho aquela memória afetiva de quando eu era criança, assim. Na minha época, quando tinha a porta da esperança. Eu não vejo mais o Silvio Santos. 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 Vamos ver o que mais que a galera... Galera, que está entrando aí, seu nome vinde. Tem caixinha de pergunta que eu não estou vendo. O Mal Mal está vendo. Pergunte a sua. Isso! Tem caixinha. Não tem dúvidas. Deixa aqui na caixinha. Tem um ponto de interrogação. E não paga nada. Aí tu deixa o caixinho. E não paga nada. Mas, nossa, é isso. Minha salada é maravilhosa. Ai, ai. Mas, enfim. O que eu ia te dizer? Tu falou que toca fingerstyle. Que pá, não sei o quê. Quem tu toca, meu? Quem que tu viu tocando assim? Te enlouqueceste? E vou tocar fingerstyle. Pá! Puta, eu acho que o fingerstyle é um rolê, assim. Para quem... Porque eu comecei no erudito, né? Então, o fingerstyle, para mim, é essa coisa da melodia, né? Do chord melody. Então, eu comecei fazendo isso, né? O erudito, a gente falou um pouquinho aqui, né? Que é a questão de uma... O fingerstyle, o que que é? É um acompanhamento feito nas notas graves e a melodia feita nas notas agudas. Daí você adiciona aquela soma de violência de cada um. Aquele componente artístico que cada um tem o seu, né? Mas eu acho que isso deve ser adicionado no fingerstyle, eu não era o dito, qualquer coisa que você for fazer, não sei se é arte, né? Coloca o seu temperinho ali. Então, eu já fazia isso. Daí eu botei para o fingerstyle porque eu tenho vergonha de cantar. Eu acho que fingerstyle é o jeito que os violonistas que não gostam de cantar, ou tem vergonha de cantar, ou não sabem cantar, é o jeito que a gente achou, entendeu? De puxar as músicas que a galera gosta. A Camila relatou o nosso segredo, Gris. A Camila acabou de relatar o nosso segredo escondido. Que não era para contar para ninguém. Não era para contar para ninguém. E eu acho que é por isso que a gente tem um sucesso, né? Por isso que tem tanta gente querendo tocar, porque é um jeito de você ser o vocalista, sem ter que usar o seu vocal. Porque vamos combinar, né? Você está tocando o vocalista, mas bela de uma sacanagem. Porque o cantor sempre se sobressai. Mas daí tu faz o fingerstyle, a estrela do show é... Tu virou. Virou o jogo, vira a chavinha. Mas, mano... Olha lá o Tiagão falando. Tiagão, o que comentou? Tiagão, meu aluninho. Mano, mas é exatamente isso, velho. Exatamente isso. Muita gente vai para o... Mas eu acho que é uma forma de se expressar, né, velho? Eu acho bonito, assim. Sem falar nada, tá ligado? Tu toca o coração. Olha que frase, hein? Toca o coração da galera sem falar uma palavra, meu. Só... Só um movimento eterno, meus dedinhos. Ah, é lindinho, velho. É lindinho. Eu acho massa demais. Que alegria. Eu comecei com o Gustavo porque eu não disse, né, meu? Porque eu não gostaria de cantar mesmo. E aí... Também? E é outro negócio, né? Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo direto. Tipo, você tá tocando e a pessoa fala, canta aí. Daí eu falo, mas bicho, eu sou violonista. Me explica por que você quer me ouvir cantar. Pega. Pega aqui, ó. Pega aqui o meu ré maior com baixo e falo. Ah, meu. O violonista não tem a mínima graça. Preciso deixar isso bem claro. O que é? O que é? Piada. Eu ia falar, pega aqui em abertura, ó. Que músico, tipo, fica, né? Ó, ó. Ó, que eu compro. Segura. Segura. Segura que eu vou dar um a casa 12. Só com a mão aberta aqui, ó. Exato. Só que não. Mas, ó, mas é muito massa, velho. Olha lá, ó. O Thiago falou que começou todo o Hebert Mauá. Olha, muito bem. Experiência. Agora só falta o quê? Correr lá no meu perfil, me seguir e a gente continuar também. Vem, vem, vem. Vem, vem. Exato. Conhecimento no que é demais. Sempre bom, vem de todos os lados. Né? Exato. Exatamente. Exatamente. Inclusive, a galera que tá chegando pelo meu aqui, vai lá pro da Camila, depois que acabar a live, segue ela lá. E quem tá chegando por ela, segue o pai aqui, viu, né? Tá bom, quem também, né? Eu nem sei como ver isso. Tem um valor aí. Ela tá vindo de onde? Que tá vindo? Que tá vindo de casa? Que tá vindo do trabalho? É que eu conheço a galera que tá no meu aqui, que tem os discípulos do Fingersitalizando, que tá sempre aqui, né? É a comunidade. Mas tem gente que vão entrando lá e tudo mais. Eu conheço os nomes, mas não são todos, gente. Me desculpa, não é falta de amor, né? Só que eu sou senhora, eu acho que o Mau Mau é mais novo que eu. Aí é isso. Eu sou, exatamente. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim? Vamos deixar, vá que não seja. Não, não é, né? Vamos deixar no suspense. Tem que conhecer esse rapaz. É o amigo dele, que ele fica chamando de Tiagão, que eu sei. É aí, ó. E Pedro? Tudo certo? Pedrão chegando aí. Pedro cheio. Ganhador da casa do violão. Ei, esse aí é meu. Ah, eu queria falar. Aqui eu falei pro Herbert lá em um comentário que ele não leu, mas eu achei que faltou mulher. É isso. Pronto, falei. O quê? Falta, falta, falta. Tem certeza demais. Você merecia ganhar. Mas eu achei que tinha que ter uma representação feminina. Faltou mesmo. Faltou mesmo. Por falta de escolha, não foi. A gente ia colocar. Não é? Eu tava selecionada. Tô tocando muito. Oi? Tem muita mulher tocando muito por aí. Tem. A gente ia. A Raab tava confirmada. Inclusive, ela foi lá depois, no domingo. E aí... Só que não foi. Não deu pra ir. Acho que ela tava trampando na época. Mas ela já tava na turma, assim. Só que aí não rolou, saca? Não deu. Não funcionou. Mas vai ter uma próxima. Mas ela foi. Ah, não sei. Não posso confirmar. Ah, quase. Caso que a Dona não vai aqui. Mas pior que eu não sei mesmo. Não sei. Isso aí é com o Reverton lá. Mas muito massa, meu. Puto espaço, assim, pra galera do Fingerstock. Foi um marco. Tu acompanhou lá, meu. Achei que tu não tava ligado. Não. Ficou muito legal. Eu adoro. Eu gosto de violão também. Acredita em violão? Tu tu erra. Tu sabe que eu gosto também, Ti. Eu gosto. Eu gosto só de enfeite. A casa do violão versão feminina. Então vamos juntar. Não precisa segregar, gente. Não precisa segregar. Né, Pedro? Vamos juntar todo mundo. Vamos mostrar que não importa. Não importa. Não importa. Gente. Fazer todo mundo junto. Muito louco. Eu concordo. Muito foda. Inclusive, Camila, estamos em São Paulo. Então tem essa possibilidade. De juntar num espaço aí. Fazer, quem sabe, um festival do Fingerstock. Só solto. Eu só solto a ideia. Eu solto aqui. O pessoal vem em mim depois. A unha tá até grande. Como que... Essa aqui é engraçada. Como que violonista se identifica? Mostre as suas mãos. Deixa eu ver. Eu não tenho unha. Se é pela unha, eu não tenho unha. Eu não tenho unha. Pega. Pega o cara. O cara que tocou erudito e não tem unha. Pega. Tudo bem. Eu tenho uma farsa lá na faculdade. O galera ficava bravo, meu. O galera ficava... Falta, não tem unha. Eu não gosto. Então, pra que eu tenho a unha comprida, né? Na mão esquerda, a gente tem que ter a unha curta. Ah, obrigada. Eu não sei quem falou, mas obrigada. A Denilson. Obrigada, Denilson. A gente tem que ter a unha curta. A mão curta. A unha curta na mão esquerda. Pra poder apertar, né? E na mão direita, quem quer... Deixa a unha crescer. Porque pra que ter uma palheta se você pode ter cinco? Vendi. Essa é a frase. Mas por que você não deixa crescer? Você acha que não ajuda? Tu não curte? Eu já deixei. Na época que eu tava na faculdade, eu não deixava porque eu me alimentava mal. Dormia mal. E pra quem não sabe, isso influencia pra caramba na unha. Eu me alimentava mal. Dormia mal. Não façam isso. Mas não tinha o que fazer. Naquela época era muito louco, assim. Questão do horário na faculdade. Então, era uma loucura. E aí, não crescia, meu. Quebrava. Tava crescendo, quebrava. Aí que eu comecei a ficar top. Comecei a me alimentar melhor. Atividade física. A unha cresceu. E eu detestei. Eu não gostei. Mas você fez uma escurinha de polir? Não. Eu lixava direitinho. Lixava, não. Polir. Não. Não. Eu vou te dar uma lixa que vai... Deixa crescer. Eu mando pelo Correio, se precisar. Então tá, meu. Correio do lado, vai ficar... Tu mora aqui do lado. É. Não sei o que que é do lado, né? Depois a gente descobre o que que é do lado. Beleza. Mas, eu acho isso, né? É engraçado que fica muito essa disputa, né? Tipo, erudito, popular, erudito, popular. Cara, eu sou... Pra mim é arte, assim, sabe? Então, você pode ganhar de tudo. Por que que você não pode... Por que que eu não vou usar... Explica pra mim por que que eu não vou usar a minha técnica de erudito. As 20 horas que eu... 20 não, 20 milhões de horas que eu passei estudando técnica da mão direita pra ter o som super limpo. Por que que eu não vou colocar isso quando eu topo o tal do fingerstyle, né? Aquela fininha. Ó, Pedro, tá ligado. Aquela branquinha que eu não sei de pra caramba de achar. Aquela fininha branquinha. Daí, então, o erudito tem algumas frescuras, assim, né? Mas são frescuras do bem, assim. Que, tipo, você... Porque a unha é meio áspera. Quando você lixa, fica meio áspera. Então, tem aquela... Eu acho que uma das maiores diferenças, pra mim, né? Você pega... Não sei se o pessoal aqui conhece, né? Mas, sei lá, você pega um vilonista erudito. O Fábio Zanon. Não sei se você conhece. O pessoal conhece. Você conhece. Certamente. E daí você pega... Sei lá. E a Mandu Costa. Que é um vilonista super virtuoso também. O Fábio Zanon também é virtuoso, né? O que a gente chama de virtuoso é aquele cara que toca rápido pra caralho, basicamente. Já pode, né? Nesse horário já pode falar pra razão. Então... Porra! Porra! E, pra mim, a maior diferença é isso, assim. A sonoridade. A sonoridade. O popular, ele tem um som um pouco mais sujo. Né? Não tô dizendo que sujo com, tipo... Coera. Não. É um som um pouquinho com mais resíduos. Pensa num som de vinil e um som de MP3. Sei lá. Foda. Eu ia falar CD. Mas CD já é coisa de gente velha, né? Mas é aquela meio diferença que você tinha na época. Um som de vinil, ele vem com alguns ruídos. Não significa que é ruim. Hoje em dia, inclusive, se imita isso, né? Teve uma época que eu trabalhei num estúdio de gravação. E hoje em dia você tem efeitos pra imitar esse ruído do vinil na gravação. Porque a galera sente falta. Ficou perfeito demais o som. E aí, tipo... Eles colocam ruído artificialmente. Então, pra mim, uma das grandes diferenças é isso. Assim, o som no erudito, ele é mais limpo. Mais puro. E no popular, ele vem um pouquinho mais com ruído. E eu acho que por que não, né? Emprestar uma frescurinha boa de uma, uma frescurinha boa do outro. Por exemplo, pra mim, pessoalmente, é um desafio na hora de tocar o fingerstyle. A questão do percussivo. Que eu acho uma característica legal pra caramba do fingerstyle. Tem uma galera... É que eu sou muito ruim de... Tem um cara que chama um menino... Não sei se você já viu. Ele chama Martin Music. Se eu não tô enganada o nome dele. Eu sou muito ruim de nome. Mas eu acho que é isso. Depois eu compartilho o perfil. Quem me manda um DM, eu compartilho o perfil depois, pessoal. Vamos reagir. Me manda um... Uhul! Quero saber quem é. Você ganhou um violão. Então, em breve, se você faz o melhor curso. Já corre lá pra seguir. Já manda seu e-mail pra entrar na lista de espera. Não sei se seu nome ou seu sobrenome se data, mas... Melhor curso para iniciantes. Eu acho tudo lindo. Então, Pedro também. É isso. Eu acho tudo lindo. E já nem sei mais. Entendi. Olha lá. O cara falando aqui que é fã do teu talento. Parabéns, amiga. Obrigada. Que massa, velho. Muito bom. Me avisa aqui. Mas essa questão da unha... Eu não gostei. Eu achei muito... Não, não... Luiz. Mas... O meu gosto, assim... A galera tocando com unha não me enlouquece, tá ligado? Eu fico tranquilo, mas... Mas eu não... Ah, não. Eu prefiro o som do dedão, assim, rolando. E a galera, pior que na faculdade, era um rolê assim, velho. Tinha... Era... A galera fica... Ah, mamão, não tem unha. Como é que tu toca? Passa, porra, assim... Sei lá, meu. Nunca tive unha, velho. Sempre dormi mal. Acho que o meu irmão... Então, nunca tive unha grande e... Pois, assim... Foi há pouco tempo que começou a crescer. Eu não deixo muito, velho. Não deixo muito, mesmo. Ah, tenta. Eu vou te mandar aquela lixa. Tenta. E, então, acho que era como você estava falando. Essa coisa de emprestar. Por que não, né? O percursivo do Fingerstyle, eu acho um negócio super legal. Será que deixar a unha crescer? É verdade? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Não... Não precisa... Não precisa deixar a unha crescer. Mas pode. Da mão direita só. Da mão esquerda tem que ser curta. Mas se você quiser, você pode, Luiz. Deixar a unha da mão direita crescer. Daí eu brinco... Uma piada próxima. Pra que ter uma palheta... Se você pode ter sim. Porque você tem um sol... Na minha opinião, você tem mais potência sonora. Né? Porque pensa que a unha, ela é uma superfície mais dura, né? O dedo, ele é mais macio. Então, você tem um som... Não vou dizer abafado. Mas se eu tiver que fazer uma comparação entre um e outro, né? É algo assim. Não sei. Tô certa? Tô errada? Tô pisando em calma? Mal, você me avisa. Não precisa deixar a unha crescer. Essa é a pergunta que ele fez. Então, não precisa. Mal, mal. Mostra pra ele. Pra tocar violão. Precisa deixar a unha crescer? Não precisa. Não. Não precisa. Mas se quiseres, fica à vontade. Fica à vontade. Tipo isso. Essa é a pergunta mesmo. Isso aí. Meu, muito... Que papo lindo. E vai passando o horário. E vai passando, vai passando. E aí... Sim, eu tô passando. Ó, já tá na hora de senhoras dormirem. Olha aí, meu. Então, tô tranquilo pra ti. Nem aprendi a usar o filtro. Mas agora eu já vi aqui que tem um rolê que bota o filtro. Aí eu vou ficar o quê? Dá pra usar. Aí, ó. Piii. Aí. Agora sim. Não lembro nenhuma. Agora sim? O que isso quer dizer? Como assim, mal, mal? Antes não? Tô só de pôr. 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 Salve do Santos, Rani. Tudo bem? Galera que tá chegando por mim, não esquece de ir lá pro Instagram da Camila. A galera que tá chegando por ela, vem pro meu. Sem medo nenhum. Vamos lá. Todo mundo aprende com todo mundo. Camila é uma baita professora, meu. Fiquei muito massa. Fiquei muito feliz de conhecer o conteúdo muito massa dela, na real. E, mais uma vez, muito obrigado por aceitar a Camilinha. Obrigada a você. É, que massa. Estou muito sentindo, gente. Eu tô muito emocionada. Oi, Jorge. Tudo bom? Ah, é isso mesmo. Minha mãe. Hoje em dia, meu, tu trabalha onde? Como? Hoje em dia eu trabalho... Então, hoje em dia eu ainda tenho alguns alunos particulares. Poucos. Mas, eu não sei se no começo da live deu pra perceber, né? São Paulo. Eu moro em São Paulo. E São Paulo tem muito trânsito. E eu gasto mais... Eu não tenho mais tempo de estudar porque eu gasto ele no trânsito. Então, eu tô fazendo essa transição pro online. E também porque, cara, tem tanta gente, mas tanta gente que vem falar pra mim que o sonho da pessoa é tocar violão. E, assim, quando você pensa que eu tenho que me deslocar até o lugar... Tchau, Liza. Obrigada. Que você tem que se deslocar até o lugar da casa da pessoa. Você tem que pagar seis reais no litro da gasolina e tudo mais. Então, é muito complexo, né? O negócio fica caro. Fica muito caro. E não tá fácil pra ninguém. Então, o online, pra mim, ele é incrível por quê? Porque ele tem essa facilidade. Eu, pessoalmente, prefiro fazer as minhas aulas, eu como aluna, online. Porque eu acho incrível não ter que ir até algum lugar. E isso é mais barato, né? Porque tem isso, assim, as pessoas... Ai, não, mas eu não quero me deslocar até a sua casa. Eu falo, não, eu dou aula na minha casa também. Ai, não, mas não vou conseguir, não sei o quê. Tá, mas você quer que eu vá na sua casa? Então, tem um custo muito mais caro, mas eu tô sem grana. Então, calma, vamos chegar no meio inteiro? E eu acho que um dos maiores medos das pessoas... Aí vai aprender, com certeza, Luiz, comigo. Eu acho que um dos maiores medos das pessoas no online é achar que vai estar sozinho. Mas não é. E eu acho que essa coisa da live é legal pra mostrar isso, né? Somos esses seres aqui. E do mesmo jeito que a gente tá aqui na live, vai estar pra ajudar vocês. Se conhecer o melhor professor, assim... Assim, como... Não, não, no Instagram. Tamo junto, Tiagão. No online, não. Ai, não, online, então. É isso, assim, tipo... O online... Quando você estiver mexendo no Instagram e achar que aquela pessoa, né, não vai te dar atenção... Mas calma, você não dá atenção pra quem fala com você? Tipo, somos pessoas atrás da tela. Somos pessoas. E é isso. E o online tem todo apoio. E o meu curso vai ser um curso com apoio individual, com... Eu acho que como professora, como profissional, né? Quando você vai tocar como instrumentista, performer... Quando você vai tocar, o que você ganha em troca é... Bom, muitas vezes, viu, gente? Fica cheio, é osso. Você ganha a palma, né? Vê o sorriso da pessoa. Vê aquela pessoa que falou... Nossa, fiquei emocionada. Abaixando essa música, não sei o que, não sei o que. Quando você ensina o que você ganha, é o seu aluno conseguir tocar. Então, assim, se engana a pessoa que acha que você comprou o curso... E eu não vou estar nem aí se você aprendeu ou não. Porque o que eu ganho é você que me empate. Tipo, esse é meu prêmio, sabe? Saber que a pessoa, de fato, aprendeu aquilo que eu ensinei. E acho que isso, inclusive, é importante pra crescimento profissional, né? Porque eu sempre faço vários testes. Meu Deus, lá nos stories. Costumo fazer vários testes pra gente trabalhar o ouvido, pra gente trabalhar a percepção musical, pra gente aprender algumas coisas de teoria, pra gente ir melhorando o conhecimento do braço e tudo mais. Mas eu tô sempre analisando o resultado. Porque se eu vejo que as pessoas... Sei lá... 40... Nossa... 80% das pessoas... Ah, Fabiana... Fabiana... Ó, eu acho que dá pra ver, ó, quando a pessoa daqui começa a me seguir, não é isso? Apareceu um negócio pra mim. Que o Fabiano... Ó, Fabiana... Ó, tô vendo só o Fabiano, tá? Só o Fabiano... Ó, Luiz, cadê? Cadê, Luiz? Sigam. Cadê? É... Perdi de novo, ajudei, ó. Tu tava falando sobre as aulas online e estar junto com o aluno e a aluna. É. Na verdade, sobre o curso. Sobre o curso, então. É... Tem uma... Ai, gente, eu tô de medo, fio da meada. Mas é isso. Tem um acompanhamento, a pessoa vai tá lá, porque o que eu ganho é... Ah, lembrei. Dos testes. Eu tava falando dos testes que a gente faz nos stories que são bem legais. Né? E eu acho que, assim, como professora, eu penso muito nisso. Eu sempre vou olhar o resultado do teste. Porque se 80% das pessoas respondeu a alternativa errada, será que elas não sabiam? Ou será que elas não entenderam? Então, o acompanhamento não é só pro aluno. É importante pra mim acompanhar o processo dos meus alunos pra eu aprender com eles. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, fiquem tranquilos, gente. O online é só um meio de entrega. Exatamente. Muito bom. Ai, curando. Tava saindo de... Curei a depressão. Tô tentando... Tô tentando... Tocando aí... Curei minha depressão. Olha que lindo, velho. Que lindo, bicho. É isso. Ó, Tiago. Tiago. Começou assim também, ó. Tô de olho, gente. Eu não sou muito do... É. Ai, Tiagão. Tiagão. Eu tô de olho. Tiagão. Ô, Tiagão. Ô, Pedro. Cadê o Pedro? Tiagão. O Pedro. Pedro. Pedro shape, né? Cadê o Pedro shape? O Pedro não sabe tocar. Ele não precisa aprender. Sacanagem. O Pedro é foda, velho. Cadê é foda? Toca muito. Mas, meu, que massa, velho. Coisa boa. Coisa boa. Nossa. Tô muito feliz, hein. Que assunto, ô. Falação sobre o ensino. Eu gosto pra caramba. É. Me apaixonei pelo violão, através de vários prossepionais, inclusive você. Você ou você é você? Você é você, né? Eu sei, eu sei. Não sei. Você não tá? Não sei. Opa, Pedro. Então, onde viesse? Olha lá, o Pedro. É importante mesmo que você faça o novo violão. É isso que importa. Exatamente. Exatamente. Eu vou afastar aqui. Eu vou afastar aqui a câmera, meu. Porque vai rolar um momento aqui, né, Camila? Quem ficou, meu? Tocando no violão. Somente por exemplo. Quem ficou até o fim? Vamos só responder assim, ó. Ah, ela já tinha me perguntado. Ela tinha perguntado a EP, Pedro. Ah, eu acho que ela perguntou antes se precisa de ter unha comprida ou não precisa. Acho que isso é urgente que a gente respondeu. Como é melhor tocar o violão? Somente com os dedos ou é preciso a palheta? Cara, a única coisa que você precisa pra tocar violão... Os dois aí, ó, que bonitinho. Cuidado! Não, meu! Você não precisa. Eu costumo falar que a única coisa que você precisa pra tocar violão é o violão, vontade e o acompanhamento certo. Você não precisa de palheta pra tocar violão, você não precisa de palheta pra tocar violão, mas são opções que você tem. Aí você vai testar... Minha opinião é que você testa pra ver qual que você acha mais... Aê, Pedro! Assim, você também. Você testa pra ver qual que é mais legal, né? Qual que você se identifica mais, qual que você acha mais fácil. O que muda é a sonoridade e muda um pouquinho o jeito, né? Cada um tem uma técnica. Então, na palheta existe uma técnica e com violão outra. Na guitarra é mais comum a palheta. Mas, porém, contudo, todavia, tem muitos guitarristas do jazz aí que estão entrando com uma técnica fingerstyle. Picking. É verdade. Fingerepicking. Palheta é um recurso, né, meu? Palheta é um recurso, devem ter outro recurso. É, exato. Eu utilizo assim. Todo recurso. O que quiser, óbvio, eu tenho a onda que é bom fazer, treinar os dois, tá ligado? É importante, assim, porque ter os dois recursos. Quando tu quiser fazer um negócio que precisa mais usar dedo, velho, porque, sei lá, tem uma... Eu só dou um exemplo. O John... O John... Oh, agora fui eu. O John Frustiante consegue, né? Mas, esse dedilhado mesmo aqui, se eu pegar uma palheta, eu não consigo fazer... Eu, particularmente, não consigo muito bem fazer nessa velocidade. É, eu vou falar um negócio, mas... Eu preciso falar aqui, o legal de não ser a palheta é você estar num lugar... Eu acho que você não tem que ficar refém de nada. Você não tem que ficar nem refém da palheta, nem do dedo. Exato. Mas, começa de algum lugar. Exatamente. Mas, também, essa coisa, ai, tem que ter tudo. Porque daí a gente já entra no coisa. Não, você tem que experimentar com os dois. Daí a pessoa já fica, ai, meu Deus, eu tô aprendendo, aprendendo uma palheta. Faz o seguinte, testa os dois. Testa, faz uma... Não é preciso saber tocar pra testar. Tu testa assim, ó, pega o dedo, alça o dedo, pega a palheta, alça o palheta. Quando você for aprender seu primeiro ritmo, você testa ele com a mão, você testa ele com a palheta. Qual que você preferiu o som? Qual que você achou mais fácil? Escolhe esse, porque, né, no início a gente precisa escolher algumas coisas. Escolhe esse, faz com esse, até você se adaptar, pra não se sentir mais seguro. Aí, se você quiser abrir os horizontes, é legal. Muito bem. Obrigada. Vamos chamar nossos convidados, então? Pode chamar? Aí, ó. Salve, pessoal da Casa do Belão. Tiagão. A gente vai chamar nossos convidados, então? É isso? Ou não? Vamos chamar? Vamos chamar? Se tu quiser chamar, eu geralmente não chamo mais. Vamos chamar, oi. Como é que é? Como é que é? Eu geralmente... Qual é o convidado? Quem é o convidado? Vai entrar ou... Eles convidados. Estão todo mundo esperando. A gente anunciou que ia ter aquela presença especial. Vamos chamar, então. Eu vou pegar. Não, eu vou chamar. Eu vou chamar. Calma. Eu vou anunciar, porque assim... O convidado tem o quê? Tem nome. Eu vou chamar. Tem nome. Tá. Não tem nome. Seu convidado não tem nome? Tem. Tem. Agora tem. O meu também tem. Ali. Vamos ver. Conheceu de Jorge. Ó, que chique. Olha aí, hein? Que não tá com o Jorge, né? Legal. Vou chamar, então, meu convidado muito especial para entrar na live. Deixa eu ver se ele aceita a solicitação para entrar. Frederico. E agora que eu vou ter que... Eu vou chamar o meu, então. Nós temos o quê? Esse papo tão gostoso. Agora vamos deixar. Quem vai falar por nós? Frederico vai ser meu intérprete. Ele mesmo. Meu intérprete. Então, beleza. Eu vou chamar o meu também, mas eu vou puxar o saco, hein? Eu vou puxar o saco aqui. Pode ser? Claro, sempre. Eu vou chamar o meu convidado também, mas eu vou chamar o meu seis, né, meu? Que é... Quem é chique é chique, não é chique. Tem que fazer a propaganda dos homens aqui, né? Eu não sei o que é isso. Inclusive, depois de sair da live aqui, vai no Instagram da Camila lá. Olha os vídeos dela. Aprende bastante. Tem muito conteúdo massa. Sério mesmo. E depois vai lá no Instagram da Seis, meu. Que hoje eu e o Natan fomos lá e gravamos conteúdo muito doido. Então, quem não segue a Seis, segue lá. E tá muito massa. Nos conteúdos loucos. Tem que gostar. Tem que gostar de violão e instrumental? Sabe. Oi? Quer falar pra galera o que é a Seis? Não sei se tem gente que não conhece. A Seis e Guitars é uma marca de instrumentos musicais. Muito... Olha lá, o Natan entrou. Natan tá ali na cozinha. Ele entrou na live pra falar Seis e botar coração. É tão apaixonado que o homem é. Mas é uma marca de violão que a gente é apadrinhados, patrocinados, né? Eles mandam violão pra gente, mandam muitas outras coisas mais. Inclusive, tá chegando um negócio muito louco amanhã pra gente aqui. Oi, Seis. Pra gente gravar, ó. Chega mais, Seis. Conheça a Camila. Mano. Quem não conhece violão Seis aí? Violão Seis, meu. Esse é o barato. Inclusive, agora estamos com um sistema Mirai. Sabia, Camila? Que eles botam no violão. Em breve vai chegar pra nós aqui também. Que eles só colocam aqui, ó. Só aumenta o volume e tem Reverb, Delay e Chorus. Queria dizer nada. Não precisa nem plugar. Nem comprar pedal. Aí, já economizamos 500 pilas em pedal. Oi, Seis. Um abraço? Oi, Seis. Eu acho que precisava de uma representação feminina. Acho que precisava de uma representação feminina, Seis. Tô aqui, tô pronta. Concordo, hein, meu? É, cara. Bora. Se vocês falarem pra gente, eu só sei que vai dar pra ver, gente. Porque é isso. Vou fazer erudito aqui. Não é nem erudito, né? É assim, quem toca assim é chorando, né? Não vai ficar muito ruim, né? É. Eu vou homenagear o Marcelo Carvalho aqui, meu. Vou botar o violão assim, ó, pra cima. Não com o braço pra cima, Marcelo. Tem um violão aqui, eu acredito. É isso. Então, vamos deixar ele. Só falta o carro preto. Matamos a entender. Vamos deixar o violão. Vamos deixar o violão. Vamos deixar o violão. Vamos deixar o violão. E quem souber cantar junto daí, sem problema. A gente vai sentir daqui. Bora. Contigo. Tchau. Tchau. Aí começa um pagode do nada, né? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Coisa ruim da internet é isso, né? Não dá pra tocar junto ao mesmo tempo. Não dá pra tocar junto. Mas não, eles dão jeito nisso. A gente quer que você seja o Jacob Culler. Que o cara fez uma live... Tu chegou a ver isso? Não conhece ele. Não conhece? Ô, meu, é um magrão. Meu, meu, escuta o som desse cara. É um jazeiro, assim. Ele fez uma live com a mina cantando e literalmente, meu, eles tocaram no time. Só que ele é tão foda que ele foi antes do time do Instagram aqui, ó. Antes que ela cantava, ele já dava o acorde. Pá, 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 pá. E ela já ia colocando a voz e ia funcionando. Meu, gente... A situação tem dois tempos de olhar. Você acha que ele é foda porque ele conseguiu prever. Ou, ou... Aqui, eu jogando pimenta. Inveja, é inveja, gente. Ou ele não toca no tempo e daí no Instagram deu uma ajudada pra eles. Pode ser também. Aí, ó, fez. Descobriu o segredo do Diego. Ô, tá louco, meu? O que é um magrão, velho? Não, e não só ele. A mina também foda pra caralho. Porque pra cantar junto é... É assim, né, meu? Difícil. Total. Tá louco os dois, meu. Acho que era a Tory Kelly. Alguma coisa assim. Era ele e ela, assim. Tem no YouTube essa parte, meu. Eles tocando. Muito louco. Louco. Genial. Aquele magrão é genial. Quem não conhece o Jacob... Já. Foda. Meu herói. Meu herói. Nada mais. Ele, Nelson Faria e mais uma galera aí são meus heróis. Enfim. Tu tem herói, meu? Heroínas? Eu também tenho heroínas também. É bom. Foda que toca. Quem é a tua galera? Minha galera. As referências. Eu tenho algumas. Eu tenho que puxar umas referências do erudito, né? Porque eu não vejo problema nenhum. Minha referência ao Fábio Zanon é uma grande referência pra mim, no erudito. O Paulo Porto Alegre, que eu tive a honra de ter aula com ele também. É uma puta referência. E ele, inclusive, ele tem um álbum inteirinho dos Beatles, né? Muito legal. Que ele fez os arranjos, assim. Muito legal. No popular, freer style. Eu não sei. Eu tenho... Puta, o Yamandu. Eu curto muito. É o Anese, né? Indo mais pro choro, assim. O Decência, que tem uma fotinha ali pra dar uma graça e tal. Mas eu gosto... Eu gosto muito de violão solo. Mas eu também curto muito o violão como instrumento de acompanhamento, assim. Eu gosto... É, é isso. Ah, e tudo mais. Então, Cecília... Ah, Cecília Siqueira, assim. Cecília Siqueira é sensacional. Precisava falar. Obrigada, obrigada, obrigada. Cecília Siqueira, não sei se vocês conhecem. A galera que curte violão e o algoritmo vai jogando deve ter visto já. É o do Siqueira Lima. Eles começaram... Eles são com formação erudita, né? E eles... Marido e Mulher. E eles têm um vídeo que bomba. Foram no Jô. Que são os dois tocando, assim, né? É o Violão a Quatro Mãos. Que é muito legal, tocando o tipo o tipo do tubá. E é uma música popular, né? E é mó barato. Porque você vê, assim... Procura lá. Violão a Quatro Mãos que vai aparecer eles. É isso. São a quantos milhões de visualização. E é muito gozado. Porque você pensa que o Fernando é enorme. E eu tive também o prazer de ter aula com ele. E ele não é enorme. A Cecília que é minúscula. E daí quando alguém vai falar pra mim que... Ai, mas eu não consigo tocar porque minha mão é muito pequena. Eu sempre, sempre mostro o vídeo dela. Porque a mão dela é tipo... A minha mão é grande. Mas a mão dela é muito pequena. Porque ela é bem baixinha mesmo. Não sei. Deve ter uns 50. Ela é bem baixinha. Então a mão dela é minúscula. Então não é ele que é grande. Eu acho que ele deve ter, sei lá... Uma altura normal, assim. E você tenta, não sei. Esse casal é lindo. São ótimos. E eles são lindos. É o Natan. Não sei se conhece eles. Mas eles são pessoas... Muito, muito gente boa também. Então a Cecília... Salve, Natan! Salve, Natan! Natan tá ali. Aí, ó... Tem que mandar um salve, Natan. Tá lá. O meu violão... O Tajima Dallas... Afinador elétrico. Não sei se já sabe tocar, mas... O meu violão... O Tajima Dallas... Afinador elétrico... Mas não toco nadinha. Olha aí, ó... O Tajima Dallas... O Tajima, sai da minha live! Zoeira. Tá brincando. Tô brincando! Tô brincando! Eu tenho um Tajima lá, a Seize. Por quê? Porque vocês ainda me deram um Seize. Aí, ó... Eu também tenho. Não queria dizer nada. Vai! Vou fazer um corte. Vai perder o patrocínio agora! Tem. Tá lá em casa. Tá lá no Rio Grande. Deixei no Rio Grande, cara. Não trouxe. Só pra ficar com o meu neném. Ah! Você é um neném que não tem nem nome. Quem que não tem nem nome? Seize. Ele não precisa de nome. Ele não precisa de nome. Como é que eu vou... Tem que ter... Deixa o Seize, Camila! Senão eles não mandam mais! Eu quero o meu Seize. Meu primeiro violão foi aqui, ó. O... Puta, não sei. Eu vou te contar um negócio, Thiago. Thiagão. 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 Eu não sei mais nem a marca dele, porque o bicho é tão velho que... Mas ele é uma marca ok, porque, ó... Todos esses anos ele tá em perão. É tão velho que o papelzinho da marca... Caiu. Ele não tem marca. Caiu. Caiu. Cachima. Vai, querendo. Não, eu acho que era tipo Valencia. Alguma coisa assim. Tipo, uma marca X aí. Pode crer. É. Mas tá tudo certo. Não precisa de violão Seize pra começar. Se você não quer comprar um violão Seize... Compre, Seize e me liga. Lindo. Lindo. Vai nele mais... Isso que a Camila falou. Começa melhor com o que tem, até que tem a condição melhor, né, meu? É isso aí. Não é isso que você vai te impedir. Inclusive o Pedrão... Quantos violões eu tenho? Eu tenho alguns. Você tem também? Ah, não. Mas não vale, porque você ganhou. Eu? Eu? Você deve ter vários. Eu tenho três, pô. Não. Eu tenho só um, meu. Eu tenho só um da Seize. Eu tenho só um. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, Seize. Por enquanto. Eu tenho, ó, um. E todos têm nome. Rodolfo Roberto. Ai, não. Aquele ali não tem nome. Ele tinha um nome, mas eu esqueci. Preciso dar um outro nome pra ele. Aquele ali é o Rodolfo Roberto. Aquele ali tá na guarda. Me manda aqui. A gente usa tudo pra interação, né, gente? Me manda aqui. Vamos fazer uma votação de qual que é o nome do... Pretinho ali. Preciso de um nome, coitado. Boa noite, Maria. Tudo bem? É, ele precisa de um nome, coitado. Então, eu tenho aquele ali. Rodolfo Roberto. Marcos. Eu tenho o Aline Mariano. Que é um violão de doze cordas. E eu tenho o Frederico. Que vocês já conheceram. E... Tá bom. Eu tenho quatro. Tá bom. Pode crer, pode crer, pode crer. Eu tenho três, meu. Eu tenho que me ligar. Tá comigo só o Seize hoje em dia aqui em Sampa aqui. Não sei se eu pretendo trazer os outros. Os outros tá lá. É que pra fazer uma aula. Eu vou tentar pra gravar vídeo. Leonardo. Não, óbvio. É sempre bom ter mais um. Mas como o Natan também é patrocinado pelas seis. E ter mais dois aqui em cada. Empresta. Aí, ó. Eu empresto o violão, não. Empresta. Não. Que é comunidade. Empresta. Ainda mais que agora tá reguladinho. Ah, não é, Natan? Vai lá. Meu violão de doze, ele não tá afinado, Tiagão. Mas só pra mostrar que o professor não se aguenta, né? Então, as cordas, elas são dobradas. São oitavadas. O que isso significa? Vamos pensar quantas notas a gente tem. Sete. Do, re, mi, fá, sol. Lá, si. Quando chega na oitava, a nota começa o quê? A se repetir. E é isso que faz. É por isso que a gente fala que são oitavadas. Fazer a repetição da nota. No violão de seis cordas, a gente tem da sexta, da primeira pra sexta, melhor, né? De baixo pra cima. Mi, si. É que a galera decora o contrário, né? Mi, la, ré, si. Geralmente, acho que o pessoal decora o contrário. Então, da sexta pra primeira. De cima pra baixo. Mi, la, ré, sol, si, mi. É exatamente isso que acontece aqui no violão de doze. Exatamente a mesma afinação. As mesmas cordas, só que são oitavadas. Uma é grave e outra é aguda. Não tá afinado, gente. Não tá afinado. Então, você tem aqui a nota mi, mais aguda. E a nota mi, mais grave. Aí você tem a nota lá. E a nota lá, mais grave. Aí você tem a nota ré, mais aguda. E a nota ré, mais grave. Aí você tem a nota sol. Só uma, porque a outra corda estourou. Então, tá com um violão de onze. Óbvio que ia ser a sol, né, meu? A sol sempre estoura. E é a mais linda, porque ela estourou um dia. Aí eu fiquei triste quando estourou. Estourou com a corda novinha. E aí a nota si, a nota mi. As cordas si e mi são dobradas. Elas não são oitavadas. É exatamente a mesma nota. Então, se tivesse afinado, ficaria exatamente a mesma. Aí a mi também estourou, gente. Eu tô com um violão de dez aqui. E daí quando você faz um som, esse som não é legal. E em geral, não é regra, mas em geral, o violão de doze é de aço, né? As cordas são de aço. A sol tem problema com a corda. Lindo. Tem. Ou nós com ela, né, meu? A gente quer colocar a sol em dó de vez em quando. Aí tudo bem, a gente quer demais. Inclusive, galera, é um desafio que eu faço. Peguem a sol e tentam colocar em dó. Brincadeira. Não vamos fazer isso. Deus me livre. Zoeira. A galera vai lá, faz, estoura. No primeiro ou segundo. Zoeira. Não vai fazer isso. Isso é uma brincadeira que tem no meu grupo VIP lá, que a gente inventou. Mas não vai fazer isso. Para os novatos. Não vai fazer isso em casa. Na casa do Pedro. A sol dava ruim. Sim, velho. Violão do Pedro na casa do violão, com o que corda? Deu ruim, né, meu? Deu todo ruim. Violão do Pedro. Foi um desastre lá. Deu tudo errado. Aí, no fim, ajeitaram lá, né, Pedro? O Natan conseguiu estragar mais. E aí, a gente, no final, deu jeito lá. Coitado do Pedro. Ficou três dias sem violão. Conseguiu ganhar. Por quê? O brasileiro não investe nunca. Aí, ó. Viu? Usando os nossos. gravando vídeo com o meu, com o do Natan. Ganhou o pau na casa. É isso aí, Pedro. Boa. Tirou os prêmios todos do nosso lado. Não, brincadeira. O Pedro é um foda pra caralho. Toca demais. Toca a Carla Bruni. Ah, que linda. Aquela canção no violão. Ó, não foi da dica? Não, agora. Me segue lá, Rose. Se você já me segue, eu não sei. Desculpa. Camila, te peço... Eu te peço, não. Te agradeço pra caramba ter aceitado aí. A gente vai finalizar a live aqui. Porque já passamos seis horas de live. Olha lá, ó. Ninguém vai aguentar mais com a gente falando. Não, capaz, meu. Coisa boa. Que live da hora pra caramba. Galera, ficou até o fim. E, inclusive, quem não segue a Camila, vai lá. Acabou a live, já vai lá. Vai lá. Quem não me segue, vem pra cá. Obrigada. Desculpa. Eu também. Não te esqueço nunca mais. Prometo. A Rose falou que não segue. Não te esqueci nunca. É que é muita gente, Rose. A gente é assim mesmo, pô. Muita gente. Às vezes o cara vai lembrando e tal, mas, pô... Não, mas eu quero ficar aqui. Todo mundo ficou vendo. Todo mundo que tá lá. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, te estranhei bem. Nossa. Inclusive, essa live vai ficar no Spotify, pra quem quiser ouvir depois. No carro, no banheiro, fazendo o que quiser. O que quiser. E também no meu YouTube. Também lá no meu canal do YouTube. Vai pra lá. Amanhã já. Eu já tá lá, completinha, pra te assistir do início ao fim. Sem mais delongas. Beleza? Pra iniciante, é melhor cordas de aço ou de nylon? Última pergunta aí pra gente responder. Finalizaremos daqui a pouco. O que te fizer feliz? Em geral, as pessoas falam que a corda de nylon dói mais, né? O dedo. Mas eu acho que é tudo uma questão de adaptação. Se fosse pra uma criança, eu jamais ia indicar uma corda de aço. Mas, dependendo do seu violão, porque o que muda mesmo, pra mim, pelo menos, é a tração aqui. A distância das cordas pro braço, né? Quando você for escolher um violão, tenta dar uma olhada nisso. Porque, se for muito distante, você vai ter que apertar mais. Eu acho que a corda de nylon, em geral, às vezes é um pouquinho mais dura. As de baixo, assim. Pra apertar do que é de aço. A de aço é mais fininha, então pode ter um doer o dedo se você não tem calo e tal. Em geral, é indicado a de nylon pra iniciante. Mas, se você já tem um violão de aço, você vai deixar de aprender por causa disso? Ou se você gosta mais do som de violão de aço, você vai deixar de aprender por causa disso? Então, é isso. A indicação, geralmente, é de nylon. Mas, se você já tem o violão, começa com o que você tem. Imagina. E o importante é... Vem conversar junto comigo, gente. Muito obrigada. Calma, calma, meu. Calma, relaxa, relaxa. A professora fala muito. Pra galera... Pra galera... É normal. Eu sei como é. É normal. E a galera gosta, meu filho. A galera adora a fusão. Todo mundo tava aqui, né, meu geral? Meu, mais uma vez, muito obrigado. Todo mundo tem ficado até o finish game. Que finish game. E... Vai ficar salvo no Instagram pra quem é ansioso, ansiosa, chegou agora e quer já assistir enlouquecidamente. Porque essa live tem muita informação foda. Sério mesmo, meu. Tá aqui a Camila... Meu, quem tá chegando agora... Não... Perdeu a chance de tocar violão. Brincadeira. Não perdeu nada. Porque tem o curso da Camila por vir aí. Então... O curso tem o Instagram todo dia. Treino todo dia. Alegria todo dia. E é isso aí, gente. Vamos ser felizes. E aí, meu... Aí eu já faço... Já faço o merchandising aqui do Tio Malmes também. Vai lá, quem tá aprendendo a tocar com a Camila... Aprender a tocar violão com a Camila... Faz... Depois... Depois, ó... Tô afim de meter um dedilhado fingerstyle no violão. Chama. Chama. Só desce. Desce. Vai no link que tá na minha bio. Tem inscrições abertas pro meu curso lá. Então... Vamos pra cima, Camila. Muito obrigado por ter aceitado. Obrigada. Um xizete aqui. Se tu quiser divulgar teu canal... Não sei o que mais tu tem aí na internet... Pode divulgar. Esse é o momento. Por enquanto, eu tenho... Não. Eu tenho o Instagram. O canal tá lá, mas ele tá dormindo. Porque... Eu acredito naquilo que eu tô vendendo, gente. É uma coisa de cada vez. Se a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo... Vai dar o quê? Vai dar merda. Então... Eu tô uma coisa de cada vez. Tô me dedicando aqui muito nesse Instagram. Quero ver todo mundo tocando junto comigo. Quem tá começando. Quem já sabe tocar. Tá querendo tocar fingerstyle. Vai pro Mau Mau. É importante a gente sair tocando. E... E ser feliz, né? E muito, 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 muito obrigada pelo convite. Amei. Era o ponto até que eu precisava pra criar coragem de vir aqui das caras. E é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu. Passa mais. Passa mais. Passa mais. Muito obrigada. Indudinho. Eu tenho xizinho, Camiliano. Não sei se você sabe sair aí. Eu tenho xizinho. É só sair. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui. Ah, eu faço aqui? Tenho xizinho. Então tá bom. Aí vai. Tá? Um beijo e tchau. Muito obrigado, Muriá. Obrigada a você. Tchau, tchau. Vai mostrar meu dedão aqui. Tenta me pegar o negócio. Não tem problema. Nem tá. Saiu. Olha o dedo da Camila. Saiu. Muito bem. Isso aí, meu. Olha lá como eu tô deferente naquele retrato. Muito bem, galera. Muito obrigado por ter participado. Ficado até o final aí. Obrigado aos meus queridos Natan e Joice que estão ali atrás pra não trabalhar. Dá um salve, Gurijana. E aí, muito bem. Me ajudaram pra caramba ali, ó. Não fizeram barulho. Muito bom. Muito obrigado. Amo vocês dois. Até por ali também. Não dá pra ficar elogiando demais. Enfim. Tchau, tchau, Gurijada. A live vai estar no YouTube e depois no Spotify. Feito.